E bem-vindos aos erros de gravações do último vídeo. Olá e bem-vindos aos erros de gravações do último vídeo. Olá e bem-vindos aos erros de gravações do último vídeo. E eu vou falar faroês, porque a gente vai falar faroês no filme. Então, por isso que eu vou começar a falar faroês agora. Então, é. Ok. Ok, então, bem-vindos aos erros de gravações do último vídeo, que eu acho que é muito importante. E eu espero no próximo vídeo. Tcharam a mão, Tcharam! Tcharam a mão, Tcharam! Eu não liguei a câmera. Ai, não. Tcharam! Tchau, tchau. Tasha, tchau, tchau. Tasha, vatou. Tasha, tasha. 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 Zao, vi sloppade el. Vi drar 5 eller 2. Vi drar bara se till norr. Aldera, kan du läsa mig en funnig fel? Ja. T prevail, tjärniks kommentera så, att man inte drar gärna ett, det var ej. Och så kan du läsa mig en funnig fel. E aí, como eu te... E aí, como eu te... E aí, como eu sou de tricco, não é oferta. Mas eu vejo muito bem. E aí, como eu disse... Eu estou com alegria! E aqui é... Morda! Você está com morda! Ah! Eu acho que... Eu acho que eu senti um... Eu acho que eu senti um... Então, eu acho que eu senti um... Oh, meu Deus! Eu acho que... Eu acho que eu senti um... Ok... Ok... Eu vou senti um aqui... Eu vou ver se... Ok, ok, ok! Eu não sei como eu... Eu não sei como eu... Eu não sei como eu... Ok... Eu estou com fãs! Eu estou com fãs! Eu não sei como eu estou aqui... Eu estou com fãs! Eu não sei como... Magna, eu estou com fãs! Eu estou com fãs! É isso! Magna, eu estou com fãs! Como eu estou com fãs... Vamos... Nós estamos com fãs... Isso eu estou com fãs! É o que você acha! É o que você acha que você acha. É o que você acha! Mas não é mais nada, isso é sério! É o que você acha que você acha que você acha que você acha!